Hoje nosso Arrumação vem prestando uma homenagem a Valdir Azevedo que foi um dos representantes de uma geração privilegiada de músicos que glorificou nossa história musical e dessa base, novas gerações surgiram com a mesma paixão pela nossa música e quem vem chegando lá da nossa querida Uberaba, Minas Gerais é um representante da mais nova geração de músicos apaixonados pelo chorinho o companheirinho que está sendo considerado uma revelação do cavaquinho com apenas 12 anos e que só há um ano aprendeu a tocar seu instrumento ele está sendo apresentado pelo mestre Pernambuco do Pandeiro que lhe vai fazer uma homenagem nas terras do Arrumação Regis Silva e Regional Pedacinhos do Céu Pernambuco eu fico muito feliz, muito contente você escolheu o nosso espaço, o nosso palco para poder fazer sua homenagem a esse jovem tão interessado pela boa música brasileira conta um pouquinho dessa história do seu prazer de estar aqui entregando para ele esse prêmio, vamos dizer assim, um grande troféu muito feliz de estar no seu programa bom, meus amigos, esse cavaquinho foi executado pedacinhos do céu no sepultamento de Valdir Azevedo porque era um trato entre eu e ele então, tocamos que fazem 19 anos foi 20 de setembro de 1980 este menino que aqui está, que é de Uberaba e eu moro numa cidade bem pertinho o pai e a mãe são meus amigos e eu então tomei uma iniciativa de oferecer este cavaquinho porque eu também quebro um galho, né isso aqui era meu quebra galho porque ele é um instrumento que foi feito especial e este instrumento eu estou oferecendo a ele porque ele é quem vai prosseguir porque eu já estou com 50 com 75 e ele está com 12, né então a coisa ficou então ele é quem vai daqui pra frente fazer tudo aquilo que Valdir fazia que o nosso grande também, nosso grande mineiro viu que aqui com aquele cavaquinho não é brincadeira, não grande o Zé o Zé, grande o Zé ela era muito amigo de Valdir e a dona Olinda sempre me falou muito, com amizade é muito grande bom, então ele vai esse cavaquinho é dele e ele vai executar uma das músicas mais bonitas que o Valdir fez homenageando a dona Olinda Azevedo é uma valsa por nome você carinho e amor agora veja que a coisa não é fácil não tome, Regis Regis, parabéns parabéns está feliz com a homenagem? queria falar que é um prazer estar aqui no seu programa e queria dedicar essa música além da dona Olinda pra minha mãe que está lá em Uberaba que ótimo Regis Silva nas tecas da arrumação aplausos e aí e aí e aí Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal